Estudo Bíblico Inteligência e Planejamento Segunda parte Nossas decisões nos tornam responsáveis por qualquer resultado que produzam. Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne Porque a terra está cheia da violência dos homens Eis que os farei perecer juntamente com a terra Faz uma arca de tábuas de cipreste Nela farás compartimentos E a calafetarás com betume por dentro e por fora Deste modo a farás De trezentos côvados será o comprimento De cinquenta a largura E a altura de trinta Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura A porta da arca colocarás lateralmente Farás pavimentos na arca Um embaixo Um segundo E um terceiro Gênesis capítulo 6 Versículo 13 Na construção da arca de Noé Assim como em outras passagens da Bíblia Vemos Deus passando instruções detalhadas Para cumprir os seus propósitos No caso de Noé Era o propósito de Deus salvar Noé Sua família e os animais Deus nunca trabalhou sem planejar antes Tudo que Deus fez e faz Segue seus planos Por isso é que nós devemos planejar a nossa vida Devemos nos perguntar Como estarei daqui a um? A três? Ou daqui a dez anos? Ninguém que seja prudente Faz uma viagem sem se preparar Somente os que se preparam É que vão longe Assim como Noé Usou as ferramentas disponíveis em seu tempo Para a construção da arca Devemos hoje usar as ferramentas que Deus nos deu Para a construção do nosso futuro Que são A fé A inteligência E a imaginação Nós que estamos na casa de Deus Estamos em vantagem Em relação aos incrédulos Pois eles não têm a direção do Espírito Santo Da mesma maneira que Deus ajudou Noé Ele também quer nos ajudar A nossa arca É o nosso futuro Tudo deve ser planejado E projetado Com dedicação Devemos fixar Objetivos Para o ano que vem Não devemos Em hipótese alguma Começar o ano Sem ter pensado Planejado E projetado Os dias Deste novo ano Você deve pensar O que vou conquistar No ano que vem O que devo fazer A partir de agora Para alcançar Meus objetivos Do que vou precisar Para chegar Onde eu quero Não foi assim que Deus fez com Noé? Veja que ele escolheu o homem certo No tempo certo Indicou para ele As medidas da arca E até o tipo de madeira Que deveria ser usada Tudo deu certo Nenhuma pessoa Ou animal Se perdeu Porque Deus Havia planejado tudo Se você fizer Os seus projetos Para o próximo ano Tudo dará certo Não haverá perdas E nem surpresas Desagradáveis Desagradáveis Amém.